E aí gurizada, esse é o Digão, então vamos continuar a campanha dos vândalos? Eu vou começar um sítio aqui a Tarraco, então vou precisar de tropas para darem suporte. Se bem que aqui é só cavalo, né? Vou precisar de meus melhores exércitos para fazer isso. Nossa, tem muito general ali. De onde surgiu tanto? Então vamos atacar esses caras aqui, eles só vão fugir. Eu não quero que eles cheguem na cidade. Vou dar um auto-resolve aqui. Eu vou propor um cessar-fogo nele, para eles, se eles me derem uma região. Ah, posso. Córdoba. Em troca de um cessar-fogo. Ah, não aceitaram. Tá, problema é de vocês. Eu tentei, tentei fazer paz com vocês, vocês não quiseram. Tá, tem muito general aqui, cara. Vamos botar dois aqui. Vamos ver como é que tá aqui. Devastation. Ah, eu acho que isso aqui é devastação quando eu invadi o terreno, então. Não pode ser tão, não pode ser tão, não pode ser tão drástico assim. Salários dos meus generais, mil duzentos e cinquenta. Puta merda. É muita coisa, hein. Será que eu debando, general? Tá, vou passar a turno. Ai, ai, ai. Tô indo a bancarrota. Olha aí, cara. Nossa, muita coisa acontecendo. Tá, os romanos ficaram aliados de novo. Lombardes com as nemanes também são aliados. Cessar fogo. Os romanos com os vândalos. Mas, como assim? Eu não quero cessar fogo. Eles declararam comigo. Tá, mas isso aí foi unilateral, né? Os romanos declararam. Deixa eu ver aqui. Neutro? Ei, ei, ei. Tá errado isso. Por favor. Então, eu vou... Não vou perder nada. É o que eu vou perder. Make a demand. Give region, Cordoba. Aceite... O atacaremos. É, não aceitaram, ok? Próximo turno então, sitiaremos Córdoba O que que será que tem lá? Será que tem um porto Tá Stonewalls, tomara que não seja aquelas que bugam Extra wall defenses, boion oil, reinforced gates No próximo turno eu vou atacar ali, aqui eu vou impedir a passagem de reforços Tá, tá ótimo Não, 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 não Mais general eu não quero Martirio de Santo Eusébio Bispo de Samosata na Síria Foi martirizado Ah, tá Ele desafiou o imperador ariano constantino Constantino era ariano? Peraí, tá mal contado essa história aqui, não foi bem isso que aconteceu com Sonséus Zero Nem vou, nem vou ler isso aqui pra vocês assim. Francos com Western Romans. Ah, então se eu quiser invadir aqui a França, os francos estão aliados com os romanos. Nasceu o nenê, o cara se casou. Ih, estou negativo. Preciso de mais infantaria aqui. E aqui eu vou impedir a passagem no rio. Não tem mais movimentos. Senhor? Tá. Aqui tem Stonewall. Tá, azar. É guerra. Ah, mas aqui eu posso ter... Eu posso criar... Fazer escadas pra mim, né? Então não é aquelas mesmas muralhas que nem tinha aqui em Cartago Nova que deu aquele bug todo. Isso é ótimo. Então acho que não vai bugar. Vamos passar um turno. Uh oh, tá vindo um exército grande. Gigante. Será que eu confronto ele com os meus caras? Ah, não sei. O que que já temos prontos? Dois, cinco, sete equipamentos de cerco. Mas eu tenho pouca infantaria aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se contar com meus arqueiros. Nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. Hum... Peraí. É aqui em Córdoba. Como assim? Como é que ele recrutou? Ah, são sobreviventes. São sobreviventes daquela batalha daqui. Que eu auto resolvi ela. Vamos conquistar o primeiro córdoba. Atáquio! Ah, não. Mil quinhentos. Quanta doença. Vamos auto resolver isso aqui. Canho victory. Nós vamos governar. Opa. Vermelhinho aqui. Então. Ou escravizo eles. Ou escravizo eles. Opa. Opa. Ou eu extermino. É... Se eu ocupar eu só vou ganhar mil oitocentos. Se eu escravizar... Population dispersed amongst governments. Eu não quero dispersar eles. Porque eles vão tudo aqui para a Carta Gunova. É... E eu só vou ganhar também mil oitocentos. Então se eu exterminar eles. Vou massacrar quatorze mil pessoas. Vou ganhar treze mil pessoas. É... Eu vou fazer isso. Oh. Pronto. Ih! Perdi um exército. Como os caras se assentaram ali. Vou reparar isso aqui. Como os caras se assentaram. Eu perdi um exército. Porque... Todo exército que tem essas rodinhas aqui. Ó. Essa rodinha aqui na bandeira. Quando eles dominam uma cidade. Eles se assentam lá. É... Porque a gente tem que ver que... Essa... Foi a época da maior migração humana. Hum... Em toda a história. Né. Foram milhões e milhões de pessoas que... Saíram da sua... Da sua terra natal. Que assim que era... Que aqui é a Ásia. É... É... O leste europeu. Todos eles que tiveram que... Emigrar de suas terras. Por causa da invasão dos hunos. Ah. Então... Os vândalos seguiram. Aí... Até esses... Sarmatians aqui. Eles não são nem naturais daqui. Eles são... Ah... Por aqui assim ó. Da... Dessa região. Que assim. Da Skitia. Eles foram migrando mais pra cá. Então... Todo mundo teve que migrar. Então... Então... Milhões e milhões de pessoas migraram. E aqui... Quando eu... Me assentei num lugar... Ah... Meus... Meus exércitos se dispersaram. Porque... É... Tudo que tá... Tá em movimento. Né? Bom... Eu tenho mais dinheiro. É... Vamos dar uma olhada como é que ficou... O meu... Lado financeiro. É... Taxis... Dois e quatrocentos. Eu não vou contar esses treze mil aqui. Tá... Dezenove menos treze... Vamos dar uns seis mil. Expenditure seis mil e cem. É... Mais ou menos aquilo que eu tô esperando. Próximo turno... O princípio vai empatar as coisas. Vamos... Sphere. Lord. Lord. Eu vou... Trocar aqui. Vou botar mais infantaria pra cá. General. Chief. Orders. General. ou... 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 Estou deixando a arma. Sim. Vamos atacar Tarraco. Desejo-me sorte. Destruiu-lo. Vamos lá, vamos lá, apertar um... Ah! Eu tinha tentado atacar durante a noite, aí os reforços dos inimigos não iam vir. Muitos irão para o passado-lhe por noite. Espere as minhas ordens, espere os meus! O centro da cidade é aqui... Aqui temos uma avenida... O portão é só aquele, né? Vou chamar ele aqui... Outra aqui... Ascente Tower! Ascente Tower! Ascente Tower! Ahn... Os arqueiros aqui eu não vou usar por enquanto. Eu vou começar e dar um pause. Tá. Ascente Tower! Os inimigos têm mais meninos! Ha! Estas são mais correntes para os nossos guerreiros coletarem em triunfo! Então, aqui tá... Olha só o que que é os reforços! Três unidadezinhas! Eu vou mandar meus cavalos... Confrontar eles! Um... Hum... Mas olha aqui... Como ficou... O que que eles têm... Nas... Nas... Nos... Nos muros, né? Limit... Limitanei! Esses caras acho que eles atiram pila da... De cima da... Da... Torre! Peasants! 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 Tá! Então aqui é o ponto mais fraco... Spearman vai ser o mais forte... Os arqueiros aqui vão me dar trabalho... Mais ninguém aqui... De cima? Não! Então... Tá... Ahn... Quem é que tá aqui? Spearman... Eu vou tentar fazer eles atacarem... Ah... Mas ali eles vão ficar no meio... Essa sessão aqui não dá pra atacar... Tá... Vão e morram... Vocês não podem correr? Eu achei que pudesse... Não quero que aqueles reforços cheguem... Eu vou dar umas fechadas aqui nos... Comandos... Perdi uma... Tô perdendo muita gente aqui na sanidade... Uh... Tô em pânico já? Uh... Merda... Tô em pânico já... Unuits! Legenda... Basicamente... Vou poder... Eu vou deixar meu general aqui... A sessão aqui... É... A... As linhas de tracaladas já chegam ao pênalti e os homens estão肩 Tacnação. Então aqui eu vou subir, vou tomar essas torres, essas torres vão começar a atirar nesses carinhas aqui. Aqui eu perdi minha outra casinha, não faz mal. Os guerriros têm tomado as paredes, agora as torres vão correr com o sangue. Eu vou subir aqui. As coisas não estão indo nada bem. Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 O PORTÃO AQUI JÁ É MEU Então foi o seguinte Vou botar arqueiros aqui em cima e eu já posso invadir a cidade e eu vou fazer isso com estratégia essa torre essa torre aqui ainda não é minha como assim cara essa aqui é o portão não é meu era para ser meu só tem caras muito ali é isso aí é bom que eles morram aqui no muro ao invés de morrer na cidade no centro da cidade porque né é mais fácil a trombeta do meu general funcionou a trombeta do meu general funcionou ok o gator tanto é meu vou esperar esses caras aqui ficarem destilando ó tá com 28 agora tamanho nenhum o general é o general que tá era o german bodyguard tá então vamos conquistar aquela outra torre o que que são isso aqui? arqueiros atacar rápido vou mandar meu general lá e resolve a parada o que que deu aqui? build capital tower ah doi que eu queria ótimo nossa olha um Mata todos, todos. Unidas, unidas, mudem fora! Tá, então ou eu vim por aqui. Pera aí, vou capturar aqui. Mandar um contingente atacar de cada lado. Minimapas! 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 Aumentar o minimapa. Vamos ver o que ele tem de unidade por aqui. Opa, ele vai vir com o Romano aqui. Espera. Volta, volta, volta! Não! Minimapas! O que são esses daqui? Espíram. Aumentar o Pugetor. Posível! 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 Aumentar o Pugetor! Ah, esse aqui que tem menos, esse cara aqui tem um só. Acho que só tem um. Então, esse outro portão é meu. Eu tenho que deixar ele preocupado que ele vai receber ataque dos dois lados. Os caras ainda estão subindo aqui, hein. E o que você acha que é? O que você acha? O que você acha que é? O que você acha? Que você acha? O que você acha? A gente não pode ir embora. Não, 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 não. A gente não pode ficar. . . . . Eu vou tentar mais uma unidade com uma bomba aqui no peito. E eu estou atirando nele, ótimo! Então tá, completamente eliminados ali. Um boneco aqui, duas unidades de cavalaria. Vou botar as minhas lanças na frente. Eu vou botar as minhas lanças. Eu vou botar as minhas lanças na frente. Eu vou botar as minhas lanças. Será que eu posso dividir por esse caminho aqui? Não, eu não quero dividir tanto assim minhas tropas. Os arqueiros aqui ficaram para trás. Eu vou botar as minhas lanças na frente. Isso não é bom. Como é que estão? Winded Warmbud. Será que eu ainda tenho tempo? Poderia descansar eles um pouco. Os arqueiros. Os arqueiros. Umación para as minhas lanças. Estascendo as minhas munências. Est Quadras. Um Eu acho que eu vou ter que exterminar essa população aqui também. Exterminar aqui o Tarraco, vou ganhar dinheiro, que legal o formato dos escudos deles, parece que eles tem uma espada, parece que é um facão. Parece aqueles... os Hortes do Senhor dos Anéis, aqueles Urukai, eles tem uns facão assim. Tá, quero ver todo mundo se mexendo, vocês estão parados. Então a ideia é que qual é? Vou botar todos os Hortes do Senhor dos Anéis. Aqui atrás das minhas Spears, começar a provocar... Eu já tenho um atirando... Esse aqui... E começar a provocar a cavaleia aqui no centro da cidade. Esse aqui é o Tarraco, o Tarraco. Olha! Ele já matou! Isso ai, sem honra nenhuma! Isso ai, sem honra nenhuma! Eu não sei se eles estão morrendo... Acho que quando eles ficam aglomerados assim eles começam a se matar sozinhos. Isso aconteceu no outro vídeo. Já está com 41... Valeu, 28! Por que vocês estão morrendo? Vamos ver como é que está o avanço aqui. Vamos ver como é que está o avanço aqui. Eu tentava acelerar aqui um pouquinho. Onde está? Orders completadas! Forra! 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 Forra, eba! Forra! 1-5-1-5-1-6-7-9-9--0-10-4-4-1-6-1-0-izar-0-1-6-1-0-13-O-6-6-100-1-7-1-0-3-0-1-6-6-1-7-4-1-6-1-4-1-7-1-6! Unites, charge! Unites, charge! Unites, units, charge! Unites, units, charge! Unites, move out... Unites, units, journalist, move forward! Charge! Units! Units! Units charge! Units! Come here for a man! Attack! Units! Units! Units charge! Let's go! Let's go! Let's go! You have killed the enemy general. Now his men show fear. Now they may turn and run. Attack! Attack! Units! 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 Victory is the reward of warriors! Great victories like this go only to the best! CLEAR VICTORY, perdi bastante ônibus, não tem problema, quer dizer tem né, tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Se a terra é nossa, eu faço o que eu quiser né, se eu culpar vou ganhar 945, se eu escravizar vou dispersar 5 mil pessoas, também ganhar saco dali, e se eu exterminar eles, eu vou ganhar 6 mil, eu acho que eu vou exterminar, por quê? Porque é bom, Toma, terminei, mas quando eu fiz isso, ah claro, meus exércitos diminuíam, não preciso reparar nada, as minhas RAMs não chegaram a destruir os portões, Mas é isso aí, ah, então tá, agora eu tô em guerra com o Império Romano, ah, tomei duas cidades deles no mesmo turno, mas os meus exércitos debandaram, aqueles que estavam, que tinham rodinha em cima né, todos eles né, todos aqui que estavam nessa região, ah, mas vamos ver, vamos ver o que acontece agora, Daqui pra frente, tá pessoal, até mais, falô!